Lembrando também, galera, que na feira de Campo Grande também tem Feira dos Arreios aqui, galera. Feira dos Arreios aqui, ó. Puleiras aqui, ó. Pra animal de todo tamanho aqui, pra você pôr em carroça. Tem botas. Mais bota aqui, ó. Bota de primeira linha aqui do nosso amigo Daniel. Sela. Esse bichinho aqui pra botar a bebida que eu não sei o nome. Se você gosta de tomar uma pingazinha. E parece que já tá cheio, hein. Tem chapéu ali, ó. Chapéu de primeira linha ali, ó. O nome Nelore. O nome Nelore de vaquejada aqui, ó. Chapéu bonito aqui, ó. Você que gosta de coisa de vaquejada. Selas de primeira linha aqui, galera. Então, tô aqui na banca do meu amigo Daniel, lá de Lagoa da Canoa, do sítio Paul Barca aqui, galera. Tentar aqui costurando, terminando aqui uma corda. Olha aqui que lindo esse copo pra tomar uma geladinha aqui, ó. Tá custando quanto, Daniel? Esse copozinho pra tomar uma geladinha. 50 reais aí. 50 reais aí, ó. O pé do boi. É bonito, viu? Tá vendo? Tá custando quanto esse... O pé do boi tá de 50 reais. Esse aqui, né? É. E esse? 50 reais também, né? Olha só que lindo aqui esse chaveirinho. Chaveirinho lindo. Tá custando quanto? Bonito esse chaveirinho, ó. Deixa o rapaz atender o pessoal. Depois eu volto. Vou mostrar aqui as coisas. Os caras tão ali, ó. Comprando. E eu tô filmando, galera. Olha, tem chibata também aqui, ó. Chibata de primeira linha aqui, galera. Chibata aí pra você que gosta de dar uma lapadinha. Mas eu não recomendo não bater nos bichinhos, né? O pessoal pega e bota um animal na carroça e fica batendo. Eu não recomendo. O animal tá ali na carroça, gente. Precisa tá batendo, não. Não é isso? Tem aqui também, ó. Não sei o nome. É cia. Acho que é cia ou é rabichola. Rabichola. Olha aqui, a rabichola aqui, ó. Puxar o animal na carroça. Tem esse forro aqui pra pôr na cela. Mais outro forro, mais outro forro ali. Cinto. Bastante cinto. Mais outras rabicholas aqui, ó. Mais detalhada, mais bonita, mais bem feita. Também tem um caldo de cana aqui, ó. Pra você que quer beber um caldo de cana. E bota de primeira linha aqui, galera, olha. Tamanho 40, dá pro meu pé. Morou, amei o chapéu. Tá de quanto, Daniel? De chapéu? De chapéu? 50 reais. Olha, 50 reais aqui, ó. No preço, viu, galera? No preço e na moda. Sela aqui, ó. Sela boa aqui, ó. Como é isso, galera? Vou achar aqui mais um pouco. Valeu, Daniel. Boa cena pra você, meu Daniel. Valeu, obrigado aí. Tem aqui também, ó. O sinozinho pra você botar na vaca. Ou no cabrito. Pô, mas gente, essa é a atualização do cara. Mas cara, não liga, não. Me lembrei de moção agora, quando ele vir aquele ó, tico, tico, buzinando. Ele também tem um chucaio desse, né? O moção ou não? É moção. Serra Talhada também, moção. É moção. Pernambuco. Agora o cara não sei, não. Mas ele não vai lá, não. Vai lá, em Alagoas, né? Toma aqui também na outra bancazinha aqui, ó. Tem bastante banca. Tem quatro banquinhas. Três banquinhas aqui, ó. De arreios. Celas de primeira linha aqui, galera. Eu vou só fazer uma firmaizinha aqui por lá que eu pergunto o preço, galera. Eu peço os caras que estão vendendo. Eu não quero atrapalhar muito. Olha só. Nossa Senhora apareceu da cela aqui, ó. Cela bonita. Também temos aqui as botas de primeira linha aqui, galera. Bota primeira aqui, ó. Semana que vem eu comprar uma bota. E de sapato não dá não, ó. Temos a chapéu aqui, ó. R$100 de chapéu. Negocinho, essas canaleiraszinhas na canaleira do cavalo. Estrivo, né? Estrivo? Foi aqui. É estrivo, né? O dos, né? Você Mary famoso. É o bem? É o bem? Fui. Fui.